Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Manu. Hoje eu vim mostrar pra vocês uma comprinha que eu fiz no Shopee, tá? Uma comprinha de perfumes baratinhos que são maravilhosos, inspirações de perfumes caros e importados. Como eu já falei no vídeo anterior, eu gosto muito da área da perfumaria, então além de postar coisas da minha casa, do dia a dia, eu também vou postar um pouquinho sobre perfumaria, tá? Que é uma área que eu gosto muito, gente, eu tenho muito perfume, muita coisa, porque realmente eu gosto e eu espero que vocês gostem também. Então pessoal, já deixa o joinha, tá? Se inscreva no canal, compartilhem com os amigos de vocês e no final comentem o que acharam dos perfumes. Espero que vocês gostem. Vem comigo! Pessoal, então essa foi a comprinha que eu fiz na Shopee. Como eu já falei, eu gosto muito de perfumaria, então eu vivo comprando coisas diferentes, testando perfumes diferentes também, porque eu gosto muito de sentir as fragrâncias. E quem não gosta, pessoal, de ficar perfumado, né? Eu acho que todo mundo gosta de estar bem perfumado, estar com perfume gostoso, exalar uma fragrância boa, né? Então eu vim trazer pra vocês essas quatro fragrâncias que eu comprei na Shopee, tá? Que é da marca Tipos. Essa marca Tipos, pessoal, é uma marca de perfume que faz contratipos de perfumes importados. Então esses quatro perfumes que eu comprei aqui, que são perfumes de bolso, eles são pequenos, tá? Mas são muito bons, é um tamanho legal. São contratipos de perfumes importados, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre cada perfume que eles se inspiram, tá? E o que eu achei sobre eles, se é um perfume legal, se projetor legal, se o cheiro é parecido com os originais. Eu, particularmente, não compro perfumes muito caros, tá? Os perfumes importados, aí eu vou usar como exemplo o Olympia. A gente encontra aí por volta de R$500, R$400, R$500, R$600, eu não compro perfume caro, tá? Eu gosto de sentir a fragrância desses perfumes, obviamente. Eu vou lá no shopping, na loja, peço pra sentir o cheiro e tal. Mas eu não compro, eu acabo comprando contratipo, tá? Que na grande maioria das vezes é muito parecido realmente com os originais. E também projetam bem legal. Então, junto com os perfuminhos veio um catálogo de vários perfumes que essa marca faz inspirações. Bem legal, tá? A marca Tipos, pessoal, ela é uma marca bem famosa, tá? No ramo aí dos contratipos. Então, é uma marca confiável. A gente já sabe que os perfumes tendem a ser bons. Então, pessoal, eu vou começar com o perfume que eu usei hoje. Que foi esse aqui, tá? Ele é o 122. Eu vou tirar ele da caixinha pra vocês verem. Ele é assim, ó. Ele até é bem grandinho, tá? Esse 122 da Tipo, ele é inspirado no perfume Pink Sugar. Eu, particularmente, não tenho o Pink Sugar, tá? O original. Eu também nunca tinha sentido essa fragrância, tá? Eu acompanhei vários vídeos de outras youtubers falando sobre o Pink Sugar. E ele é um perfume gourmand, um perfume muito doce, né? Então, eu imaginava um perfume bem doce, né? Bem gourmand mesmo. Quando chegou esse Tipos hoje aqui na minha casa, esse número 122, que é contratipo do Pink Sugar, eu tava bem ansiosa pra experimentar ele, saber como era esse cheiro, já que muitas pessoas falavam que ele era idêntico ao Pink Sugar. Na hora que eu borrifei, pessoal, eu não gostei do perfume, tá? E eu tenho um probleminha com perfume, que sempre quando eu borrifo a primeira vez, na maioria dos perfumes que eu uso e quero experimentar, eu acabo não gostando na primeira vez, tá? Eu tenho que ir moldando o meu olfato, tá? Então, a maioria dos perfumes que eu provo, na primeira vez eu não gosto, tá? Vou usar o exemplo, o Boticário, por exemplo, a loja do Boticário. Se eu ir lá, escolher um perfume com o cheiro que eu senti lá na hora, eu não vou gostar nenhum, tá? Eu não consigo, principalmente em lojas, assim, gostar de primeira do perfume. E teve várias fragrâncias que eu já comprei, e de primeira eu também não gostei, e depois, usando, eu me apaixonei, né? E são minhas preferidas. Esse, por exemplo, o 122, que é o contratipo do Pink Sugar, a primeira vez que eu borrifei ele, eu não gostei, tá? Ele tem um cheiro de açúcar queimado, pessoal. Eu passei esse perfume em mim, eu sentia que eu estava com cheiro de queimado, tá? Mas, como eu já sei, né, como eu sou, e que eu tenho que moldar o meu olfato, eu moldar, acostumar meu olfato, né? Eu passei ele pra trabalhar hoje, tá? Então, de primeira eu não gostei, passei ele meio que com o nariz torto, assim, né? Porque eu não gostei muito. Mas, ao longo do dia, ele foi mudando, tá? Os perfumes, eles tendem a mudar, conforme vai passando o tempo, né? E ele começou a ficar muito bom, pessoal. Eu me surpreendi com a mudança, aquele cheiro de queimado foi saindo um pouco, né? Ou o meu olfato foi se acostumando com aquilo. E ele ficou muito bom, tá? Por isso que eu só falo de perfume, pessoal, depois que eu uso. Pra saber, realmente, qual foi a minha experiência. E esse, eu gostei muito, tá? Embora no começo tenha odiado. Esse, pessoal, 108, é inspirado no Cloé. Tá? Vou deixar a fotinho do original aqui do lado. Eu nunca senti o Cloé. Eu sempre, quando eu vou em shopping, e eu gosto de entrar nas lojas pra provar perfume, eu sempre provo outros e eu sempre esqueço de provar o Cloé. Então, eu acabei nunca sentindo a fragrância original, tá? Mas eu comprei esse contratipo do Cloé. O número é 108. E, gente, é uma delícia, tá? Não foi o melhor que eu achei aqui dos quatro, mas é uma delícia. E eu vou usar muito também. Tomara que o original seja com esse cheirinho também. Esse, Tipos 96, é inspirado no 2&2 Sexy. Também muito bom, gente. Eu não sou muito fã do perfume 2&2. Tem outros perfumes que eu prefiro mais do que este, né? Mas esse é um perfume muito bom, muito sedutor e tudo mais, né? Tem até um nome escrito aqui que não vai dar pra ler. Mas tá escrito Provocante, né? É um perfume realmente que provoca aí olhares e tudo mais. E é muito bom, tá? Eu já senti o original dele, senti esse. E a semelhança é muito grande entre eles, tá? Vale super a pena comprar esse contratipo da Tipos. Todos eles valem muito a pena, tá, pessoal? Eu já tô louca pra comprar o resto. Tem um monte pra comprar. Esse aqui, pessoal, é o meu preferido. Dos quatro que eu comprei, gente. Esse aqui ganhou meu coração. Ele é inspirado no Olimpia de Paco Rabanne. Gente, esse perfume é muito semelhante ao Olimpia, tá? O Olimpia, ele é um dos meus perfumes preferidos, tá? Uma das minhas fragrâncias preferidas. E esse perfume se inspira, então, nela. Ele é muito semelhante, tá? Pra quem já sentiu a fragrância do Olimpia tradicional, tá, gente? Ele tem uma nota... Notas atalcadas no perfume. E a maioria dos contratipos acaba não tendo essa nota. Já esse aqui tem, tá? Tem essa nota atalcada. E realmente eu gosto muito dessa nota, tá? Eu gosto muito. Gente, isso aqui é um perfume maravilhoso, tá? Eu indico, então, vocês a comprarem esses perfumes da Tipos. Que são contratipos dos originais, né? Dos importados. Esse aqui, pessoal, é de 7ml. Ele é perfume de bolsa, tá? Ele vem nessa caixinha. Hashtag melevecomvocê. Gente, isso aqui é muito lindo. Adorei essa proposta. Mas, eu comprei realmente pra testar. Pra ver como era a projeção. Ver se são parecidos mesmo com os importados. E depois eu posso comprar eles no frasco maior. Se eu não me engano, é de 55ml ou de 100ml, tá? Esse aqui, provavelmente, eu vou comprar maior. Que é a inspiração do Olimpia. Isso aqui é maravilhoso, gente. Isso aqui... Se vocês querem arrasar, comprem isso aqui. Eu comprei, então, esses perfumes na Shopee, tá? O nome da loja... Eu vou deixar aqui embaixo o nomezinho da loja, tá? Eu paguei cada perfuminho desse R$10,00 na Shopee. A Tipos também tem site, mas no site tá um pouquinho mais caro, tá? Então, eu paguei R$10,00. Valeu super a pena. Eu paguei R$10,00 cada um. Mas, depois, lá no Shopee tem umas moedinhas de desconto e tal. Ao total, eu paguei, se eu não me engano, R$36,00 todos os quatro, tá? Então, valeu super a pena. Hoje, por exemplo, eu já borrifei bastante desse... Desse inspirado aqui no Pink Sugar. E, gente, não gastou quase nada. Então, eu vou usar bastante. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Pra quem procura, então, contratipos bem fiéis aos originais, eu indico, então, essa marca Tipos. E fiquem cheirosos, pessoal. Vale super a pena. Isso aqui é tão baratinho pra deixar na bolsa pra ir retocando aí o perfume durante o dia. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Curtam o vídeo. Comentem o que acharam. Se vocês já usaram esses perfumes e o que acharam sobre eles. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão, galera. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.